Eu saí da minha terra, ainda era menino Vim vagando sem destino, sem saber pra onde ir Desde quando eu descobri, que eu era um criminoso Me tornei um revoltoso, saí pelo mundo afora Até na presente hora, ainda não consegui Encontrar uma solução, que possa me dar o perdão Do grande pecado que eu cometi Toda pessoa que erra, merece ser castigado É tão triste o meu passado, que não suporto remorso Ser feliz jamais eu posso, depois de tamanho horror É tão grande a minha dor, o meu crime é demor Eu sou infeliz sem sorte, é tão triste a minha vida Feliz nunca mais serei, pois um dia eu casei a morte da minha mãe querida Nunca tinha revelado o meu passado a ninguém E mas agora, porém, resolvi a revelar Para o mundo me julgar, se eu mereço uma prisão Ou mereço compaixão Não sei se sou realmente, terminoso ou inocente Da morte da minha mãezinha querida Quem eu tanto quis conhecer, quando acabei de nascer Eu lhe tirei a sua própria vida Desde aqui toda verdade, é esse o meu passado Se devo ser condenado, me leve preso daqui Minha pena vou cumprir, não sei se sou inocente Me deixe seguir em frente, me ajude por caridade Na triste fatalidade, que arruinou a minha vida Seguirei vagando ao léu, até que um dia no céu Eu possa encontrar minha mãe querida